O príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança e deputado federal faz duras críticas a Macron, presidente comunista da França e amigo do ditador Nicolas Maduro Confira as críticas do príncipe feitas por ele no seu Facebook É crise ou é falsa crise de incêndios? Só há especulação Os incêndios estão acima da média anual? Foram acidentais ou propositais? Culpa dos fazendeiros capitalistas ou ONGs marxistas? Sem provas, Macron mobilizou as demais donzelas histéricas da Europa a passar em veredito E você, o que pensa da França interferir na Amazônia, nosso território? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva Parabéns ao príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança Ele honra Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Princesa Isabel pela defesa e soberania do território brasileiro